Fala aí galera, hoje eu tô... Tá, 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 esse charme de youtuber famoso nunca vai cair em mim, mas ok. Fala aí galera, aqui mais um vídeo no canal. Eu tô aqui em um mundo meu aqui. Vocês conhecem o axolote azul, né? Que é a espécie mais rara de axolote. Né? Quem não conhece ele, né? Ai! Pra quem não sabe, é esse o axolote, meu pet, tá? Tô recuperando a vida, mas... Ok, ok. Todo mundo sabe disso, né? Dos quais que eu mato ele sem ele. Então... Eu sou bom em comando e... Tá, 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 vamos parar de enrolação e mostrar os comandos principais na axolote azul e axolotes normais infinitos. Ok, gente? Bem, eu vou mostrar comando de comando, comando de comando, comando de bloco, ok? Então, no máximo, vou ser quatro comandos que eu vou mostrar pra você. Tá. Você vem aqui, ó, eu vou digitar aqui o comando pra espanar um axolote roxo bebê, que eu não sei espanar adulto. E... É, pra vocês verem... Escrevi errado aqui, e o youtuber que escreve errado quando tô gravando. Entre the barn. Ok, aí você clica próximo e tá aqui. Ok. Agora, a maneira mais fácil de fazer isso é... Você vem aqui, ó. Você digita isso pra pegar um bloco de comando. Pró, cliquei sem querer. Não, gente, não é assim não. É arroba give... Arroba... É... É... Sei lá o que. Give arroba s... Comando de bloco, tá? Eu vou... Pera. Assim, galera. É assim que é pra ficar o comando. Aí você clica próximo e tá aqui um comando de bloco. Coloca ele no lugar que você quiser. Eu vou vir aqui no aquário... Não, eu não vou ir no aquário do meu primo. Eu vou vir nesse laguinho aqui, não tá? Não, gente, não. Eu fiz... Onde é que eu coloco? Aqui. Vai ser um lugar bom. Aí você bota em algum canto, não importa aonde. Você vem aqui e escreve. A mesma coisa que eu mostrei aquela hora. Assim. Aí você clica em enter. Próximo. Ok, assim. Agora, se você quiser botar em... Ó, deixa eu mostrar. Se você deixar em pulso, velho... Deixa eu botar uma alavanca, tá? Precisa botar uma alavanca com um botão, tá? Eu recomendo botar alavanca. Nunca testei com um botão, por isso que eu recomendo ele a alavanca. Mas não coloca isso aqui, tá? Vai te dar um belo de um problema. Você vai entender já pra matar tudo. Aí você clica e spawna. Tá, mas a forma mais fácil de fazer isso é a gente vir aqui e colocar a repetição. Aí, galera. Olha o que eu vou explicar aqui. Zup. Zup. Então, né? E tá aí. Ah, e agora eu vou mostrar o outro comando. Tá? Que é de espanache lote normal, não azul. Mas eu acho que todo mundo tá interessado no azul mesmo, mas... Ok. Eu vou mostrar o comando normal. Ah, lembrando. Todos os comandos que eu vou mostrar aqui começam na... O que eu acabei de mostrar na comando de bloco também funciona com o comando que eu vou mostrar agora, ok? E como eu já dei ele em uma parte do meu mapa, que é lá na casa do meu primo, o João, eu vou só ir lá e ativar pra vocês verem. Só deixa eu terminar de matar isso aqui tudo. Pronto, galera. Eu acho que matei todos. Quem ficou com dó dos esfolotes, é... Desculpe, tá? É só pra ele... Os laguinhos ficarem cheios de esfolote coxo. Vou quebrar pra ninguém usar, né? Porque eu... Esse mundo aqui é meu mundo de construção. Ah, eu usei ele pra gravar... Pra gravar aquele vídeo que eu mandei. Encontrei o Mr. Stripes no Minecraft. Eu não vou botar na descrição porque eu tô com preguiça, sabe? Mas vocês encontram. Mas pelo menos esse é o Mr. Stripes. Tem o Mr... Tem a Miss Boa e o Mr. Horps, mas ok. Pular pra cima. Ok, vamos lá. Aí, deixa eu vir aqui na casa do meu primo. Casa voadora. Vamos ver aqui na casa voadora. Vocês já estão vendo ali o Command Block, né? Aí, a gente clica aqui. Lembrando. Isso aqui não spawna apenas a esfolote de roxo. Quer dizer, azul. Meu Deus, eu tenho que conseguir clicar. Droga. Tá? Mas tem chance de se tornar roxo. Tipo, aqui eu vi que spawnou mais de um. Tem alguma gelada de roxo por aqui? Eu sei que tem. Eu tô falando roxo e azul, mas... Olha só aqui, gente. Todos esses são bebês, tá? Aí... Deixa eu terminar de matar. Ah, só pra avisar. Eles spawnam com esse nome, tá? Eles não spawnam com... Ah, e é impossível tirar esse nome, tá? Eles spawnam assim. Com esse nome. E é impossível tirar, tá? E se você tirar quando você colocar ele no chão. Quando você tiver pegado ele com balde, ele vai... O nome dele vai voltar assim. Esse tá só pra avisar. Gente, eu matei quase todos, mas não matei essa coisinha que eu vi. Ela faz pouco tempo pra vocês, mas muito pra mim. Tá, agora é hora de matar o último acholote. O único roxinho que spawnou. Sim, eu matei todos. Menos ele. Coitadinho. Adeus. Ah, o xolote eu não fui desse jeito, tá? Eu usei comando que não é usado com comando de bloco. Agora dá pra fazer... Ah, só uma vez. Dá pra spawnar a xolote que eu mostrei. Esse aqui, ó. Que é spawn. Que não é roxo. No... Aqui, ó. Tá? É, e esse foi o comando que eu queria mostrar pra vocês. Se gostaram, dá like. Se não, não dá. Tipo, eu não ligo. Tô fazendo esse conteúdo porque eu gosto e... Eu queria... Entre outras pessoas. Bem. Tenham um bom dia. Nunca se esqueçam de tomar banho e... Esse é o meu canal. Se você chegou até aqui... Se conseguir comentar em final de criança, que vai ser uma coisa incrível. Comenta. F1366.6 mil. Seiscentos bilhões e quarenta e dois. Brincadeira, gente. Só pra hora de comentar G. Eu sei que eu não vou ver porque eu não tenho como eu ver o chat dos meus próprios vídeos. Porque, né? Canal de criança. E eu sei que vocês não vão conseguir comentar, mas... Um beijo pra todo mundo que chegou até aqui e vou terminar com o MLG com o xolote. Falando sério, MLG com o xolote. Vou usar o xolote como MLG pra terminar o vídeo. Lembre-se, nunca esqueça de dar carinho ao seu pet se você tiver um. Adeus. Falou. E fui. Tchau.